Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham Tamo junto galera, canal clandestino channel Que horas são? São 5h46 das manhãs 12 horas de pausa, mijo de água feito Tudo o que aqui? Vamos só dar uma controlada lá fora Não estou esquecendo nada Que temperatura aqui está? 14 graus Está quente Nós estamos até de short Nós estamos até de short Luzes, ok Olha os passarinhos cantando Está dormindo aí Olha só onde a gente dormiu hoje No meio da moita Essa é a carga Nós iremos transportar Carrega ela bem aqui atrás E ontem o horário não deu Então Ficamos por aqui mesmo Ficamos por aqui Acho que ali está tudo ok Paralamas ok Sinta, 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 sinta Ok As madeiras Também estão ok Falta de dormir nessas estradas É que faz barulho demais de noite Os carros passam muito perto E ficam fazendo barulho na cabine A cabine fica assim Aí vai dando de manhãzinha Aí vocês começam a escutar galo cantando Começam a escutar passarinho cantando A natureza, né? Ainda mais agora que Começa a amanhecer mais cedo Vai dando 4 horas Vai ficar mais claro, né? Conforme vai passando agora Vai ficando Vai amanhecer Vai ficando sempre mais O dia vai amanhecendo mais rápido Mais cedo Ajeitar aqui a cortininha O lugar lá eu sei onde quer Mas vamos colocar aqui Só para ver quantas milhas vai dar É ali perto da Ali perto da empresa, né? Perto da empresa nossa 76 milhas Uma hora e 40 Chegar lá para 7 e meia Ajeita no banco Aqui a gente vai carrega a telha Bina A entrada que é esquerda aqui, né? Chegar lá 7 e meia está bom Porque eles abrem lá o escritório 7 e 7 e meia, né? Então vai chegar lá bem no Bem no horário legal Vai ter uns 200 caminhões na frente Mas E o trânsito O trânsito Só que o fluxo de trânsito Ele está para o lado de cá, né? Não vou pegar muito Para o lado de lá Pelo menos eu espero Está de van para vender aí, ó Escaravanzinha Escampervan 29 mil barão Fazendo essa entrega aqui hoje De falar lá que Ontem para mim, né? Que eu tenho que correr lá na Naquele portozinho lá Para pegar Uma carga para dentro de Londres, né? Então a próxima Essa boada vai ser Centrão hoje A gente está fumando, hein, tia? Mais uma faixa Ontem quando eu estava Carregando ali Tinha Um grupinho De ingleses ali, né? Que estava Falando mal lá do De um caminhão Que veio lá do Do leste, né? O cara estava aí Carregando também Estranhamente, né? Achei meio estranho, mas Estava lá carregando Para Para levar Carga Não sei para onde Ali para baixo Ali para baixo Eslovênia, Eslováquia Para aquelas bandas lá A mesma carga minha Só que em vez de ser Carregada desse modo aqui A dele era Carregada em pallets, né? Porque ele tinha um baú de lona E Eu estou escutando Os ingleses ali, né? Descendo o pau no cara Se eu olhar a cabina do cara A cabina do cara É É um lixo Bagueira para tudo quanto é lado Foto pregada para tudo quanto é canto Não sei mais o que Eu fiquei só escutando A fofoquinha deles ali, né? Tipo Mó tititi, né? Aí lá Quando eu estava carregando Eu fui carregar do lado dele, né? Desse Desse rapaz aí Ele viu a bandeirinha da Itália ali, né? E muitos deles, né? Romeno Italiano, né? O Romeno Romeno O Albanês Pessoal aí Muitos deles sabem Italiano, né? Ou moraram Ou tiveram alguém Que morar na Itália Mas Mas Muitos deles mesmo Moraram na Itália Aí ele veio trocar uma ideia, né? Chegou perguntando Italiano, Italiano, Italiano Eu falo, meu filho O que que está disturbando? Ah, cara Você é um pouco da língua Não sei o que Começou a trocar aquela ideinha ali, né? Aí eu perguntei lá, né? Da onde ele estava vindo, né? O cara estava vindo lá Perto de Portugal ali Aí ia descer com essa carga Lá pra baixo Lá perto da Eslováquia ali Da Eslovênia, Eslováquia E da Eslovênia, Eslováquia Ele ia subir lá Pra não sei aonde Lí perto da Polônia Pra recarregar Pra ir lá Pra Bulgaria Da Bulgaria Ele ia Falei Esse bicho Homem de Deus Você é doido, cara Ele é, cara É, aqui é Essa empresa aqui Põe a gente pra andar É igual um pião, mano A gente roda com força mesmo Aí mais ou menos ali Mostrou ali Que tá aqui Geralmente esse pessoal Que roda muito assim Que no painel aqui É cheio daquelas Uns negocinhos pregados Umas caixinhas Que é a Que é as do pedágio, né? Tem muitas aqui mesmo Aqui, ó O parabéns aqui É lotado aqui, né? Tem da Itália Tem da Alemanha Tem disso aqui Tem daquilo ali Tem de todo canto, né? Aí vai pregando No parabéns aí, né? Conforme ele passa Debarar as portas Da Despedagem ali Ele abre a barreira, né? Aí tinha foto Dos meninos dele Tinha foto da mulher dele Tinha foto dos cachorros Tinha isso Tinha aquilo Tinha galão de água Que eu coloco ali Tinha Tipo assim A vida do cara Era ali dentro, né? E o rapaz Já tinha 30 dias Que não voltava pra casa, né? Mais ou menos No estilo aí Do Brasil, né? É... Fica muito tempo fora, né? Mas muito, muito tempo mesmo, né? E, obviamente, né? Voltando lá no assunto Lá da dificuldade, né? Dos problemas Meu é pior do que o seu E o seu é pior do que o meu Aquilo ali, né? Que não é o peso do problema Mas é a diferença dele, né? Problemas são iguais Problema é problema Mas com peso Com... Diferente entre eles, né? Aqui é de um jeito E é de outro, né? E já tinha bastante tempo Que o cara tava fora E aqui, como... A dificuldade aqui É ficar cruzando Esses tantos de países aí, né? Porque são várias línguas, né? Tipo, o cara não sabe o inglês Entra na França Não sabe o francês Entra na Espanha Não sabe o espanhol E vai indo, né? Vai cortando Esses tantos lugares, né? Você tem que chegar no lugar Dar as notas, né? Conversar, né? Onde é que você quer Você tem que entender, né? Tipo... Uma coisa é quando a língua É mais ou menos igual, né? Tipo, italiano Português Espanhol Francês É bem... Dá pra entender, né? Tipo... Dá pra entender mais ou menos, né? Entre elas, né? Mas o cara começa a escutar um alemão aí Um eslovaco Um esloveno Ou... E por aí polaco E búlgaro Isso, isso, aquilo Como se diz, né? E fode o meio de campo, né? Vai complicando a cabeça da pessoa, né? Tem que achar alguém Bem disponível ali Onde você vai carregar Ou vai descarregar Que a pessoa esteja Disposta A te ajudar Pra ir lá Pra te mostrar Assim, olha lá Aquela porta lá Abre e põe lá Porque tem muitos caras nesse escritório E aí que, pelo amor de Deus, né? Tipo, ontem, né? É o exemplo de ontem Tipo, o cara falava com ele E os outros rindo, né? E... E... Tipo... Cara, você tá vendo que o cara Não sabe a língua, né? Tá vendo que isso Tá vendo que aquilo, né? Aí ele até perguntou, né? Aquele que começou a fechar as lonas, né? Ele falou assim Ó, não fecha Não fecha as lonas Joga a cinta na carga Porque senão Quando você chegar lá na porta do escritório Lá ele vai mandar você abrir E se não tiver cinta Ele vai te mandar colocar cinta Senão você não sai daqui de dentro Aí ele, ah, é mesmo, cara Nem pensa em fazer isso, né? Amarra tudo certinho Vai com a lona aberta Até lá na porta lá da guaritazinha Pra sair Ele vai sair lá de dentro Vai controlar a carga Se tá amarrada direito Depois ele vai te dar o que? Pra você ir embora Ah, obrigado, obrigado Tipo assim, economizou tempo ali, né? Porque já ia fechando e ia embora, né? E tipo O cara Os O grupinho das fofoqueiras ali, né? Que tem uns grupinhos das faxineiras, né? Que quer ver a cabina aparecendo na boutique Tem um grupinho das fofoqueiras Que fica, né? Apontando o dedo e falando Tipo O pessoal tava criticando Uma pessoa Sem saber A realidade dela, né? O outro tava Eu escuto eles falando ali, né? Foto pra esse santuário, né? Foto pra todo lado O cara tava esse tempo todo Fora de casa Né? Já tinha muito tempo Já tava fora de casa Obviamente Ele falou o cara Tava assim Saudades dos meus moleques Cara, chega lá em casa Que eu chego lá E tá tudo correndo lá na porta Lá, né? E eu esse tempo todo Fora de casa, assim É complicado Mas lá na Romênia Lá, o único trabalho Que paga decentemente Né? Tá sendo isso daqui, né? E os caras não chegam Acho que nem a mil euros direito, né? O salário é bem baixo, né? Então imagina Quanto que é o salário deles lá, né? Ele é o único Que tá dando Pra tirar alguma coisa assim Mais ou menos É isso daí Então tipo assim A vida sofrida da pessoa O cara sofrer nas estradas aí O cara sofrendo Com esse mundo velho aí, né? Estão de dinheiro fora de casa E as dondocas ali, né? Os bonitão ali Tipo assim Zoando, né? Apontando dedos Sem saber a realidade da pessoa, né? Tipo o famoso ditado, né? Julgando a capa pelo livro Julgando o livro pela capa, né? Julgando a capa pelo livro Às vezes a gente pode usar Até o exemplo do Brasil aí, né? Tipo A gente vê o cara todo fudido Sujo aí pra caramba aí, né? Porque saiu de dentro da fazenda E acabou de carregar Amarrar a carga Puxar a lona e tudo mais E a pessoa chega no posto ali Pra tomar aquele banho Ou tomar aquele café Tipo assim Pra dar aquela relaxada Pra começar a pegar os quilômetros mesmo Aí você fica vendo Que o povo ali Tipo assim Fica olhando Fica comentando O cara tudo sujo Pô, olha só A gente não é acostumado A colocar do lado de lá, né? Tipo assim Na realidade do outro, né? Tentar colocar-se na realidade do outro, né? É bem mais fácil lá Já apontar o dedo, né? Tipo o Romenozinho Olha lá A bagunça do cara A cabina do cara O cara todo isso Tudo aquilo Santuário Cheio de foto Cheio disso Cabina cheia de bagulheira, né? A casa do cara é aquela, né? O cara vive numa latinha dessa aqui Por 30 dias 30 dias aqui dentro, né? Fechado aqui dentro aqui O cara tem que ter tudo aqui, né? Roupa Comida Tudo aqui Tudo nesse espaço aqui, né? Porque a vida da pessoa é essa, né? Fica aqui dentro o tempo todo Eu graças a Deus Eu tive um pouco mais de sorte nisso daí, né? Porque tipo Eu consigo voltar pra casa Quase todos os dias, né? Eu só não volto pra casa Quando dá algum problema Traz isso aqui, né? Como acontece, né? E hoje eu parei aqui pra dormir Vou lá Descarrego essa aqui Pega outra carga Faço Mas eu já tô em casa de novo Então Nessa questão eu tive mais sorte Tem muitos que gostam Ah, eu gosto, né? Eu gosto, eu gosto Mas Mesmo gostando Ou não gostando Tem um preço, né? Tem um preço caro pra pagar Ainda mais se a pessoa tiver família Tem um caro preço pra pagar isso aqui Vamos pegar aqui pra gente fazer o atalho Pra gente sair lá na M3 Lá do outro lado de lá, né? Fazendo esse atalhozinho aqui A gente economiza aí 10 10, 11 milhas Tá fazendo umas obras aí, ó E cone com força, né? E a história era essa daí, né? Tipo Achei, fiquei Fiquei meio assim, né? Fiquei Já Isso já é normal, né? No percurso da Do nosso crescimento, né? Da nossa evolução A gente vai A gente vai aprendendo a conviver com isso, né? Tipo A gente já Na escola já, né? Quando a gente é moleque Já tem isso aí, né? Já acontece isso desde criança, né? Então Conforme a pessoa vai crescendo Vai só piorando, né? Porque eu acho interessante que Até uma certa idade Toda criança é igual, né? A criança quando tá brincando Uma com a outra ali Não vê se a outra é branca Se é preta Se é azul Se é amarela Se é isso Em cabelo enrolado Se fala assim Se fala assado Não Pra ela é sempre criança Tá sempre brincando, né? Mas acho que tem um pedacinho ali, né? Tipo Um degrauzinho que passa ali, né? Daquela Daquela infância legal Pra Né? Pra aquela Infância superior, né? Porque é sempre criança, né? Que já começa a dividir os grupinhos, né? Tipo Já fica Ah, porque eu já me encontro melhor Com essa daqui Já me encontro melhor Com aqueles dali Aquele ali gosta desse tipo de esporte Aí já começa Já ali, né? Já começa a dividir entre grupos Né? Os negros já começam a ficar Só entumados com os negros As fofoqueirinhas Já fica sempre com as fofoqueirinhas E aí vai crescendo Vai só piorando Só que saber realmente O que que passa na vida, né? Da pessoa Ninguém sabe, né? A não ser ela mesma, né? Tipo O cara fora de casa Estante de dia aí, né? Saudade da família e tudo mais O outro Os os lá, né? Os dondocos lá Chamam ele de mulambo, né? Tipo Poxa Pergunta o cara, né? Tipo Trocam a ideia, né? Que às vezes até Até interessante Só que aí muitas pessoas Dá valor mais Vê que Aquele ali que tá todo arrumado, né? De gravata e tudo mais lá Ah, essa pessoa aqui Ela é de boa aparência Ela é Ela deve ser ótima, né? E pode ser o pior ladrão do mundo Não é à toa que os piores ladrões do Brasil Usam Né? Paletão e gravata, né? E estão no poder, né? Mas não, o cara tá de gravata O cara tá isso Não, o cara é sério O cara é sério O cara, ó Ó, pessoa Nos trincão Esse aí você pode confiar E o cara tá aqui Socando o rabo do outro Aqui agora 329 Bracknell Cidade de Bracknell Também tem um lugarzinho Que a gente faz a entrega De banana só Só que nesse caso É banana Dica do clandestino Vamos aprender A se colocar Na posição dos outros Antes de abrir a boca Pra falar Qualquer tipo de coisa Que seja acusa Que seja crítica Primeiro vamos colocar Do lado de lá Só pra Pra ter uma ideia Mais ou menos Do que que é Porque senão A gente sai julgando Injustamente E não é legal isso Julgar as pessoas Sem conhecer elas Na minha empresa Também tem demais Isso, né Todas as empresas Que eu passei Tinha demais Isso daí, né A pior das piores Foi aquela do supermercado Lá na Itália Lá, né Que lá pra mim foi Olha lá O Waitrose Descarrega ali Tipo o povo lá Era muito racista Que os caras Que estavam lá dentro Racista Amarrento pra caramba Sempre de mau humor E tudo mais Todos viraram Os grandes amigos meus Os grandes amigos Mas era um clima Muito pesado E só era um Xingando o outro Era um metendo a faca Nas costas do outro E conversando, né Tentando entrar Na vida da pessoa Tentando conhecer Mais a pessoa Tinha Comecei a perceber Que aquela raiva toda Aquele ódio todo Que eles tinham dentro ali Era uma série de problemas Que eles estavam passando Por de trás Tipo Tinha gente ali Que tava ali Que trabalhava Igual um condenado Os caras Entravam a três Começavam uma hora da manhã Não sabia que hora que parava Que era o caso Que acontecia com a gente E o cara tinha um filho Que tava com problema de câncer O outro tinha um problema Que a mulher tava com câncer Também O outro lá tava afundado Na dívida Porque Não sei quem Tava envolvido com drogas O outro tinha acabado De perder o pai Tipo assim Problemas grandes, né E o estresse do trabalho Então tipo assim Aquele tanto de coisa, né Empurrava a pessoa Naquele funil ali De ódio, né De raiva De tudo, né Então a pessoa chegava lá Chegava lá de manhã E bom dia Os caras te mandavam Tomar naquele lugar, né Tão raivosos Que os caras estavam E não era um ou outro Era a maioria deles ali dentro Todo mundo com problema, né Todo mundo tem problema Todo mundo com problema, né Tem pessoas que conseguem Segurar ali pra ela, né Tem pessoas que não, né Deixa transparecer, né E só descarreguem Primeiro que aparecer na frente, né E era o que acontecia lá Que foi até lá O negócio do vídeo lá Do rap, né Quem Já falei só desse vídeo aí também, né Que os caras estavam dançando lá Que aquilo lá foi um desafio Tudo mais pra mim, né Que o pessoal falava Eu duvido você conseguir Colocar esse bando De porca aí dentro Pra dançar Peraí que eu vou mostrar pra vocês Então Vocês vão ver como é que é Eu duvido Porque aí você conhecendo A pessoa Você já sabe Como se aproximar, né Você já sabe Como conversar, né O cara chega Ô, bom dia Tomando no seu cu Vai tomar no seu cu também, rapaz Seu filha da porra Aí pronto Não tem encontro mais, né Aí já vira um desencontro ali Eu já trocava ideia com um Já chamava o outro pra tomar café Já isso, aquilo O que foi, cara? Você tá nervoso? Vamos lá tomar um café, amor Não, café, cafeína Ó, tomar um leite tal, caralho Vamos lá Vamos fazer um chazinho de camomila ali Pra você ficar mais tranquilo Ah, vamos lá tomar chá, então Aí a pessoa começava Tipo assim, ó A zaziar o saco, né Cara, não dormi nada Hoje à noite Que o menino tá passando mal Nossa senhora Tá daquele tipo Tá assim, tá assado Aí você já sabe Onde é que você põe os pés, né Tipo, sem agredir a pessoa, né Porque a pessoa já tá passando Por um problema grande, né Aí você vai discutir com a pessoa Por causa de porta Por causa de carreta Por causa de cinta Por causa disso Por causa daquilo Não vale nem a pena, né O problema do cara é maior ainda, né Você deixa quieto, né Tipo Ou até mesmo Você pode até falar, né Porque é questão de trabalho Mas você já fala de outro modo, né Sem ficar acusando Sem ficar agredindo a pessoa, né E lá também se juntavam E um grupinho falando do outro, né Ah, isso aqui é assim Ah, aquilo lá é assado Isso aqui é assim Aí do mesmo grupo ali O que saía do grupo Os que ficavam Começavam a meter o pau Naquilo que acabou de sair, né Esse cara ali é um Fela da puta aí, ó Fica dando uma Dicinha assada Aí, mal corno Aí dentro Aí, ó A mulher dele tá Meio imundo aí Por aí, ó Não sabe porra nenhuma Uma coisa mais estranha Ser humano é foda mesmo Ó, freio motor top, hein Ó, a parar no freio motor, ó O finalzinho eu coloquei só o pézinho no pedal, hein Mas pouco, hein Pouca coisa Atrás aí tá 28 toneladas de carga, né O peso total ainda tá umas 43 aí 43, quase 44, né Tá bem pesado E eu vou ficando por aqui Clandestino inside line Diretamente da terra da rainha Só uma reflexão aí Das seis da manhã, né Curtiu? Já sabe Like pra fortalecer a amizade Tamo quase chegando aí A cem mil Já, já, nós chega lá Beijo na bunda, galera Até a próxima aí Vamo, ó Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau